Comerciantes do centro de Goiânia sofrem com o descaso do poder público com a região. As obras inacabadas do BRT, que a gente já sabe que deu muita confusão, né? E a retirada da linha de ônibus são algumas das reclamações. Comerciantes com as portas fechadas já é uma realidade aqui em Goiânia. E olha, hoje nós estamos no centro da nossa capital, mais precisamente aqui na Avenida Goiás. Para te mostrar outros tipos de problemas enfrentados aqui pelos comerciantes. Quem vai falar comigo é o Wilson Manzan, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial do centro de Goiânia. Wilson, além das portas fechadas pelo lockdown, nós temos muitos outros problemas, não é isso? Com certeza, Túlio. Nós temos uma reivindicação antiga junto à CINFRA para nos posicionar com relação às obras inacabadas do BRT. Tubulações expostas, fiações expostas, né? Não está mais passando a linha de ônibus aqui no Goiás. É uma reivindicação da SIC e queremos um posicionamento da CINFRA com relação ao termo dessas obras e também a possibilidade de passar aqui o ônibus na Avenida Goiás. Outra reivindicação nossa é com relação à fiscalização de moradores de rua por parte da SEMA, secretaria responsável do município. Nós percebemos um aumento, Túlio, do número de moradores de rua aqui no centro de Goiânia. E esses moradores, alguns abordam os poucos clientes que ainda passam aqui na Goiás, depois dessas obras inacabadas. Então, uma reivindicação que nós temos também para uma política pública eficiente para retirar desses moradores de rua aqui do centro de Goiânia. A situação no centro de Goiânia é tão crítica que os comerciantes começaram um abaixo-assinado para que os ônibus voltem a passar pela Avenida Goiás. E assim, os clientes voltariam a frequentar os comércios da região. Nós precisávamos dos ônibus aqui. Depois que a gente tirou esses ônibus, nosso movimento acabou tudo. A gente não dá conta de pagar uma água a mais, uma luz, um aluguel. Então, o que é que nós estamos vivendo? Só ficar 13 horas por dia aqui em pé e sem vender nada, porque não passa um freguesa. Que triste essa situação, né? A gente teve o centro da cidade revitalizado há poucos anos, mas essa história do BRT, obras que não acabam, comércio fechado. Realmente é triste a gente ver o centro da cidade dessa forma. Realmente é triste a gente ver o centro da cidade de Goiânia.